Eu chamo-me Naume. O nome da minha deficiência é Focomelia Superior. Eu não tenho os membros superiores e uso as pernas e os pés no lugar dos braços. Usando os meus pés e as pernas, sou capaz de fazer tudo que uma pessoa sem deficiência faz. Eu frequentei a Escola Especial St. Gilles. Foi onde comecei a criar a arte. A minha primeira exposição foi em 2014 e em 2015 fiz outra exposição. Participei na exposição para jovens artistas na Galeria Delta, onde ganhei um prémio. Também participei na exposição feminina em Amanzi. Eu consigo fazer bolos. Bolos de noiva e de aniversário. O meu bolo preferido é o bolo rei. É simples e fácil de fazer. Algumas das dificuldades que enfrento como artista com deficiência é o transporte das minhas obras para as exposições e outros eventos. Não consigo carregar as minhas obras de arte porque algumas são enormes. E nem toda gente está disposta a ajudar-me de borla. A maioria das pessoas quer receber por estes serviços. Mas o meu irmão sempre vem a ajudar-me nestes casos. Ele ajuda muito e é o pilar da minha força. Naume Shaota é uma inspiração. Ela inspirou-me como escritor. Uma vez pensei em desistir. Mas ela inspirou-me a continuar a escrever. Naume Shaota é uma inspiração para todas as pessoas com deficiência. Ela provou que deficiência não significa incapacidade. Naume Shaota inspira-nos a aspirar quando respiramos. A outra dificuldade que tenho é a falta de espaço na forma de um estúdio. Um estúdio ajudaria muito. Também preciso de materiais para usar no meu trabalho. Aqui no Zimbábue, alguns dos materiais são difíceis de arranjar e são caros. Algumas coisas só se encontram fora do país, onde tem um preço acessível. Também penso que nós, artistas, principiantes, deveríamos ter tratamento preferencial. Em termos de espaço e disposição para sermos notados e progredirmos na indústria. Em muitos casos, aqueles que já são conhecidos, os profissionais, recebem tratamento preferencial. Brilham na ar e balta, enquanto nós somos relegados ao desconhecimento. O meu desejo é abrir o meu próprio estúdio, onde posso organizar as minhas próprias coisas. Onde posso organizar as minhas próprias disposições para o público e vender as minhas obras. Também planeio vender as minhas obras, mas preciso de ajuda. O meu conselho para outras pessoas com deficiência é que se esforcem para serem independentes e deixem de contar com a bondade dos outros. Vamos aceitar como somos e fazer alguma coisa. As pessoas só vão querer ajudar quando virem e reconhecerem os nossos esforços. A vida é mais fácil se nos sustentarmos a nós próprios. Aos outros cidadãos, gostaria de encorajar a não nos julgarem, como se merecêssemos pena ou esmola por causa da nossa deficiência. Eles não nos devem olhar de cima. Pelo contrário, devem tratá-nos como seres humanos iguais e reconhecer as nossas capacidades e aquilo que somos capazes de fazer. Agradecimento especial à família Chaota.